Vou falar pra vocês dessa pequena lupa, tá pessoal? Pra pequenos reparos, tá? Bacana! Aqui nela vem o medidor, tá pessoal? Pra você medir os produtos, tá? Você pode usar ela assim, em bancada. Ela vai chegar dessa forma aí pra você. Vou desmontar ela aqui, ó. Vai chegar dessa forma, tá? Como é que monta, pessoal? Pegou pra cá, ó. Pegou pra cá, ó. E você vai montar ela. Você também pode usar ela na mão, tá? Você pode usar ela assim, tá? Você pode usar ela assim. Aqui também, pessoal, ó. Vem o LED, tá? Ó. O LEDzinho. Você pode usar com, sem LED. Ou assim você fecha. Assim você trabalha com ela, ó. Ó. Tá, ó. Dessa forma. Vem essa bolsa de couro. Super bacana pra você transportar, tá? Colocar no seu bolso. Vamos ver, pessoal. Só uma especificaçãozinha dela. Vamos lá. Tirar a bolsinha pra cá, ó. Vou colocar só aqui, ó. Um pouco pra ver se vai, ó. Vamos lá. Eu vou tentar afastar a câmera pra trás, ó. Porque ela não pega, porque... Pessoal, ó. Olha isso aí, ó. Ó. Agora eu vou colocar sem o LED. Aí, pessoal. Só lembrando que se vocês quiserem saber a mais dessa lupa, todas as especificações tá no nosso site, tá? É só acessar o link abaixo desse vídeo. Você pode usar ela assim também, ó. Tá? Ó, pessoal. Ó. Bom, vocês viram, pessoal, que é bacana, né? Ó, pessoal. Isso é só pequenas indicações, tá? Se vocês quiserem saber mais informação sobre esse produto, abaixo desse vídeo. Como eu falei, tem um link do nosso site, onde você vai encontrar essa lupa e uma variedade de lupas, iluminação e eletrônica. Quem gostou das indicações, deixa seu joinha e se inscreve no canal. Estamos sempre postando novidade do mundo eletrônico. Valeu. E até o próximo vídeo.